Senhor, quem estará no seu lugar santo? Senhor, quem estará no seu lugar santo? Amém? Vamos orar ao Senhor e empinar os nossos rostros com reverência, com temor e tremor diante de Deus para que Ele possa enviar o Seu corpo e possa assentar nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos estar em Ti, Senhor, e rogar-te que sejas propício às nossas vidas com a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar lugar, Senhor, dos nossos corações. Senhor, que possamos sair, Senhor, deste lugar onde nos congregamos no Teu Santo Nome, Senhor, não da mesma maneira como entrámos, senão que transformados, Senhor, renovados, revigorados em Ti, Senhor, mediante a transformação do nosso entendimento, Senhor, de qual é a Tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas, meu Deus. Senhor, não queremos permanecer apáticos, indiferentes, Senhor, à Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra vem a transformar-nos, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, é tudo aquilo que necessitamos, Senhor. É a Tua Palavra, é a Tua Graça que nos transforma, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a ter o ouvido atento, Senhor, a discernir, meu Deus, a voz do Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Senhor, e que Tu faças, Senhor, a boa obra nas nossas vidas, através da Tua Palavra, mediante o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, rogo-te no nome de Jesus Cristo, Senhor, e ato e repreendo o Satanás, Senhor. Senhor, e no nome de Jesus, Senhor, vai desde já, preparando o caminho, Senhor. Em todas as pessoas que nos ouvem, através da internet, Senhor, e da rádio, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua semente não volta para Ti vazia, senão que produz, Senhor, o fruto sempre agradável a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua Palavra. E multiplica, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria compartilhar convosco, temos vindo a compartilhar aqui na Igreja, neste Ministério, vários estudos, e um dos estudos foi acerca da Igreja. Amém. E agora mesmo estamos a falar acerca dos Ministérios que Jesus Cristo deu à Igreja como um complemento para que a Sua Igreja pudesse edificar-se. E o título desta mensagem, eu penso que vou desenvolver uma série acerca de edificar a minha Igreja. E vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, do verso 13 ao verso 19, e nomeadamente no verso 18, sobre o qual ponho o título e logo um subtítulo que vem do verso 8 do capítulo 30 da 1ª de Samuel. O título é Edificarei a Minha Igreja e o subtítulo é Tudo Recobrarás. Jesus chegou às regiões de Cisareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem pensas tu que és Jesus? O que é que tu dizes? O que é que tu podes definir por Igreja? Porque hoje em dia há muitos conceitos de Igreja. Ou melhor, teria a ousadia de dizer que o homem tem vindo a deturpar o verdadeiro conceito que a palavra que Jesus nos trouxe do que é a verdadeira Igreja. E responderam eles, uns diziam, uns dizem que tu és João, o Bautista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. É por assim dizer, há diversas opiniões. E hoje em dia continuam a transcorrer-se diversas opiniões acerca de quem é Deus, de quem é Jesus, e até mesmo de quem é a Igreja. Mas vós, e a questão é esta, mas vós que aqui estáis esta manhã, vós, perguntou-lhe Jesus. É como que hoje em dia Deus nos perguntasse, nós, quem dizemos que é Jesus? Quem dizemos, o que é que é a Igreja? Quem é Jesus para nós? Quem dizeis vós que eu sou? Perguntava Jesus aos seus discípulos, aqueles discípulos que o acompanhavam continuamente no seu ministério. Respondeu-lhes então Simão Pedro, ousadamente Simão Pedro com o seu carácter respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É lógico que esta resposta não foi simplesmente uma resposta temperamental, uma resposta que provinha por uma aprendizagem, como a maior parte de nós muitas das vezes damos respostas porque aprendemos. Mas realmente o importante não é uma aprendizagem, sim uma aprendizagem pode ser um complemento, mas na realidade o que é interessante é que possamos ter a mesma ousadia e o mesmo tipo de revelação que teve Simão Pedro, filho de Barjonas, filho de Jonas. Estamos, irmãos? Agora, Simão Pedro não deu esta resposta porque tinha aprendido. Isaías dizia, Todas as vossas festas solenas vocês cumpris, louvais ao Senhor, buscais ao Senhor, mas nomeadamente tudo o fazeis como o mandamento que vos ensinam os homens, mas o vosso coração, nomeadamente, está longe de Deus. Tudo o que vocês fazeis é um preceito religioso, é algo que vocês têm aprendido ao longo dos tempos, é algo que tem vindo a ser ensinado e aprendido ao longo de diversas gerações. Muitos de nós estamos aqui porque temos aprendido a actuar desta forma, daquela forma, daquela maneira e muitas das vezes quando somos confrontados com uma diferente maneira, grande parte das vezes sentimos-nos chocados e rejeitamos, mas não buscamos a Deus para a revelação da verdade, não estudamos as sagradas escrituras que nos ensinam a Deus e não pedimos a Deus que nos revelem qual é a sua verdade, porque ele diz, vocês conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres se vós permanecereis na minha verdade. Amém? João capítulo 8. Então, Simão Pedro tinha a revelação e então Jesus disse-lhe, bem-aventurado és, abençoado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi ninguém que tu ensinou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus e aquilo que ligares, pois, na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Ficamos por aqui. Ok, por exemplo, os católicos agarraram-se a uma interpretação desta escritura que está equivocada e disseram que Pedro, Petros, a pedra é sobre o ponto do qual a igreja é edificada. Pedro, a carga apostólica de Pedro. Não, ou seja, a pedra, Petros, a pedra é Jesus Cristo. A pedra angular que os edificadores do templo rejeitaram. Não sei o que é que eles fazem a esse tipo de escritura, mas está escrito. Amém? Os edificadores do templo rejeitaram a Jesus Cristo. Ou seja, o povo de Israel esperava um Messias, esperava alguém que lhes devolvesse o reino. Estamos? E aqui estamos a falar no âmbito político. Roma, o Império Romano, detinha o quê? Israel e não só, praticamente o mundo inteiro conhecido naquela altura. Estamos? Podem interactuar comigo assim vamos mais rápido. Ok, irmãos? Amém? E então, os israelitas esperavam um Messias que os iria libertar da opressão dos impérios dominadores. Então, eles esperavam alguém que lhes viesse devolver o seu reino. Mas, nomeadamente, quando viram Jesus Cristo, rejeitaram-no. Amém? Enfim, mas não vamos por aqui porque não é o núcleo pelo qual a mensagem tenho esta manhã. Mas, vamos a ver se estamos a falar quando ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus, pela sua própria boca, faz menção à palavra igreja. Amém? Nomeadamente, no Novo Testamento, de acordo à versão bíblica que eu leio, que é João Ferreira de Almeida atualizada, à volta de 74 vezes no Novo Testamento refere-se a palavra igreja. E esta é a primeira vez que refere Jesus. O que nós temos que entender, Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. Hoje em dia, muita gente edifica igrejas. Então, está equivocado, tu e eu podemos estar totalmente equivocados se pensamos que nós podemos edificar qualquer coisa. Porque a palavra de Deus ensina-nos que eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então, nós somos meros cooperadores do Supremo fundador e edificador. Estamos? Nós já fizemos isto aqui, mas é bom repassarmos estas coisas. Então, eu queria simplesmente ir sobre aqui alguns pontos, alguns princípios essenciais. E primeiro, vamos pelos princípios de negação para chegarmos aos princípios de afirmação. Amém? Ou seja, há coisas positivas, não há? Nomeadamente, afirmam-se as coisas positivas porque há coisas negativas. Ou seja, há um bem porque na realidade existe um mal. Ou seja, muitas pessoas dizem que querem chegar ao céu, mas há muitas pessoas que querem chegar ao céu, mas negam-se a aceitar que existe um inferno. Muitas pessoas dizem-nos, ok, eu sei-te que provavelmente haverá um Deus, mas muitas dessas pessoas também negam-se a dizer que provavelmente há o diabo. Então, para que nós seguemos a uma afirmação positiva, temos que aceitar que também há certas negações. Ok? Então, vamos primeiramente pelas negações. a primeira que nós temos que entender é que a igreja não é um edifício material. Ok? No Novo Testamento, todas estas 74 afirmações acerca da palavra igreja, a maioria delas enfatizam acerca de pessoas. Exemplos. Diz a palavra Deus, sobreveio o grande temor a toda a igreja. Ok? Um edifício não pode ter medo. Ok? Um exemplo. pode ter medo do edifício? Não. Segundo esta notícia aos ouvidos da igreja, um edifício não tem ouvidos, pois não? Vários exemplos. Quando chegar os apóstolos reuniram a igreja. Um edifício não se pode reunir, pois não? É estático. Estamos? Então podemos entender e simplesmente afirmar que a igreja não é um edifício. O que é que estudámos aqui durante o estudo da igreja? Por exemplo, alguns de vós que fizeram parte desse estudo. A escritura comparava a igreja com o quê? Com um? Com um corpo. E também compara, faz uma analogia de um edifício. É ou não é? Mas isso é uma analogia, não é dizer determinantemente que é um edifício. Estamos? Então, como é que nós podemos ir à igreja se a igreja não é um edifício? Isto somente acontece pelas tradições culturais que foram instituídas pelos homens. então, a igreja pode-se reunir, congregar. Amém? Então, não digas eu vou à igreja. Eu vou-me reunir com a igreja. Amém? É correto. Então, primeiramente, temos que entender que a igreja não é um edifício. e em seguida vamos estabelecer outro princípio negativo que todos nós estamos acostumados a defender. Ah, não, 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 a denominação à qual eu pertenço. A igreja, diz comigo, não é uma denominação. Então, vamos, o que é que é uma denominação? Alguém que me possa elucidar? Por quem é que eu me denomino? Meu nome é? Luís Miguel. Tal e tal de Pascual. Isso é aquilo que me dá a minha identidade. Venho da região marcada de... Não, não sou vinho. tenho sangue, mas não sou vinho. Então, uma denominação é quando se dá, por assim dizer, a evidência do qual um carácter tem que ver com o carácter, por assim dizer, a ver se eu ponho de uma forma mais prática ou pelo menos a maneira como eu identifico. Realmente, quando nós identificamos uma denominação, estamos a dar para mim um carácter de divisão. de divisão porquê? Porque não estamos a assemelhá-lo exatamente com a Igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo procura a unidade. E quando nós damos uma denominação significa que estamos a fazer uma espécie de separação. Estamos a identificar-nos simplesmente com uma certa e determinada forma de governo enfatizando numa ou numas doutrinas ou numa determinada revelação ou verdade ou experiência pontual ou num avivamento ou numa reforma que tenha acontecido em algum momento da história. Agora, ao longo da história da Igreja, como tu tens a história, por exemplo, Portugal tem uma história, o mundo tem uma história, as civilizações têm uma história, a Igreja tem uma história. Ok? Nós, quando vamos ao livro do Atos, ao livro de Atos, aí começa a história daquilo que é relatado como a Igreja primitiva. Amém? Mas, nomeadamente, a fundação da Igreja começa exatamente nestas frases de Jesus Cristo. Amém? Estamos? Então, como nós estabelecemos a ideia denominacional, realmente estamos a estabelecer a evidência de uma carnalidade, de uma divisão entre um e outro, enquanto Jesus Cristo procura que a sua Igreja seja uma. Amém? Quando Ele ora ao Pai em João capítulo 16 e 17, Ele busca simplesmente a unidade daqueles que me deste, Senhor, este te entregue, peço que os guardes e que eles sejam um conforme eu e tu, Pai, somos um. Amém? Então, irmão, a grande tragédia é que as revelações pontuais, os grandes avivamentos, eu vou falar pontualmente no nosso Ministério. Amém? Deus dá uma revelação, um avivamento pontual, nomeadamente a este Ministério. Agora, esta revelação e este avivamento serve para aquele momento e serve para impulsionar um determinado momento na história da Igreja, na história das nossas vidas. Mas este, este movimento e este momento tem que continuamente renovar-se. Nós permanecemos naquele momento, aquele momento termina, colapsa e então ficamos como um disto de embreagem pegado. Ou seja, um carro com um disto de embreagem que não consegues meter as mudanças e não consegues mexer daquele próprio lugar. E ficas-te a alimentar das memórias do passado e não consegues passar à frente ao futuro. Amém? Isso muitas das vezes é o que as denominações fazem. Então devemos guardar-nos constantemente. Porque a história repete-se, foi sempre o mesmo. Se nós vamos ver a história, vamos ver como a história é cíclica. Quer na história da Igreja, quer nas histórias dos países, quer política, social e economicamente, passa sempre a mesma coisa. Chega um momento em que todos os sistemas colapsam. Necessitam colapsar para que de novo comecem a regenerar-se. Então, nós devemos evitar o ciclo. Eu por acaso gostava de ter, o irmão Faria tem uma boa ideia aquilo do quadro, gostava de ter aqui e há três palavras que mostram, basicamente, não três não, quatro palavras que mostram o ciclo que deve ser cabrado. O avivamento começa com uma mensagem. A mensagem é depositada no homem. O homem impulsiona um movimento e depois, como o movimento não se regenera, termina num monumento sem vida. Então, mensagem, diz comigo, mensagem, homem, movimento, monumento. Algures temos que quebrar este ciclo. Amém? Em algum sítio temos que quebrar este ciclo. e nomeadamente é na terceira peça, no movimento. Porque o movimento tem que continuar sempre com a mensagem. E agora vamos ver ao longo desta mensagem se Deus me permite encarar aquilo que a palavra nos ensina acerca de edificar a sua igreja. Amém? Jesus não disse jamais que ele iria edificar muitas igrejas. Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja. tão simplesmente há só uma igreja. Amém? Há outra coisa que nós também devemos entender que é uma predominante também negativa ou significa uma negação para que chegamos a uma afirmação positiva. A igreja não é o plano B da mente de Deus. Ok? Muitas pessoas afinal Deus teve que criar uma igreja pois foi um plano B. As coisas não lhe correram bem como ele pensava então ele teve que como último recurso criar a igreja. Porque ao fim e ao cabo afinal o povo hebraico não aceitou Jesus até ele não teve outra maneira senão criar a igreja. A igreja para injertar os gentios dentro do povo de Israel. Não. A igreja não é o plano B da mente de Deus. Ou seja a igreja já tinha sido constituída e tinha sido vindo a falar desde o Antigo Testamento. Pois vejamos vamos ao princípio e vemos em Génesis 22 18 em quando diz a palavra de Deus em tua descendência serão benditas todas as nações da Terra. Referente a Abraão já estava a falar acerca da igreja. Amém? Isto já era profético. Mais à frente também outra vez volta a dizer Génesis 26 4 e multiplicarei a descendência multipliquei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e prometo elas serão benditas todas as nações da Terra. Abenço. Outra vez o salmista por exemplo David em 22 27 diz todos os limites da Terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Amém? Muitas outras escrituras. Então a igreja Deus já tinha previsto perdito anunciado que iria fundar a sua igreja. Não é um plano de recurso. Amém? Porque muita gente pode chegar a pensar não é que Deus teve que como último recurso já como como o povo hebraico não quis aceitar a Jesus teve que criar o plano B. É mentira. Não é o plano B. Agora vamos às afirmações começando desta negação vamos começar por esta principal afirmação a igreja é a peça central do reino de Deus. Amém? É a peça central do reino de Deus. Ou seja o reino de Deus é muito mais do que somente a igreja. Se diz a palavra de Deus em Romanos 14 a 17 o reino de Deus não consiste no comer e no beber mas na justiça na paz e na alegria do Espírito Santo. Na justiça não na nossa justiça na justiça de Deus na paz na paz que sobrepassa todo o entendimento não na nossa paz passageira senão na paz que sobrepassa tudo e na alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é todo o universo a palavra de Deus diz que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos o reino de Deus é amplo amém muito amplo mas a peça central do reino de Deus é a igreja e nós irmãos que vivemos neste tempo de agora em 2013 estamos em 2013 ok de acordo dia 5 de maio do ano de 2013 estamos alguras no cronos na palavra cronos também vamos falar aqui esta palavra cronos e cairos na palavra cronos significa no espaço temporal entre o tempo do Pentecostes toda a gente sabe o que é que é o Pentecostes estamos ok e aquilo que há de vir que há quem diga que seremos arrebatados há quem diga que viveremos a pré-tribulação a grande tribulação enfim não vou entrar por aí porque não é minha especialidade nem estou muito interessado é curioso mas enfim vivamos o momento e aquilo que Deus nos dá então nós devemos neste tempo devemos ser duas coisas devemos ser a igreja e estar congregados como igreja amém não percais pois o hábito de congregar-vos como alguns amém porque vejamos Jesus fala acerca dos profetas e dos anjos que desejavam presenciar e viver os momentos que os discípulos viveram naquela altura e dizem Mateus 13 16 bem-aventurados os vossos olhos porque veem os vossos idos porque ouvem pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram e ouviram o que ouvis e não ouviram amém irmãos somos uns privilegiados e fala também a palavra de Deus em 1 Pedro 1 12 diz a palavra de Deus aos quais foi revelado que não para si mesmos mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas para aqueles que pelo Espírito Santo enviados dos céus vos pregaram o Evangelho para aquelas coisas que os anjos bem desejavam atender aqui a palavra de Deus está a manifestar que tanto os anjos como os profetas como os justos desejavam presenciar aqueles momentos no qual Jesus Cristo ministrava aqueles momentos no qual Jesus Cristo depois foi à cruz do Calvário venceu o poder das trevas venceu e arrebatou as chaves doadas e depois houve a dispensação do Espírito Santo de Deus no aposento alto amém e quanto mais hoje porque Jesus Cristo ensinou uma coisa muito importante aos seus discípulos disse e estas coisas e muitas outras maiores fareis vós e aqueles que hão de vir em meu nome amém então significa que nós estamos a viver nessa dispensação estamos a viver nesse poder estamos a viver nessa vitória amém quem a sua igreja a igreja que ele está a edificar irmãos por outras palavras Moisés teria-lhe agradado muito ver o sacerdócio real começou a ser levantado pelos discípulos o qual está escrito em 1 Pedro capítulo 2 5 e no qual revela que nós somos pedras vivas sacerdócio real nação santa escolhida separada para anunciar as maravilhas daqueles que nos sacou das trevas à maravilhosa luz de Jesus amém estamos irmãos Isaías por exemplo o profeta Isaías devia-lhe ter encantado ver o Pentecostes como milhares de pessoas estavam imbidas do Espírito Santo de Deus Isaías aquele profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias por exemplo Joel que também anunciou acerca do Pentecostes e anunciou acerca daquele por vir que ainda está por vir aqueles últimos tempos sobre o qual os jovens profetizarão os anciãos terão sonhos e não faltará a visão na mente de ninguém claro que Joel teria-lhe encantado de estar no Aposento Alto destas pessoas refere-se Jesus Cristo os profetas os anjos nós somos uns privilegiados em pertencer à Igreja que é a peça central do Reino de Deus amém a Igreja é a peça central do Reino de Deus a Igreja foi a única coisa que Deus teve de comprar Deus não a criou Deus comprou-a amém Deus criou tudo mais criou os céus a terra os firmamentos e nós temos um privilégio de grande medida por fazer parte desta Igreja por ser esta Igreja somos pedras vivas fomos adquiridos comprados pela sangue preciosa de Cristo Jesus Atos 20 28 na segunda parte do versículo mas lemos o verso por inteiro diz cuidai pois de vós mesmos tendo cuidado de vós mesmos fala aos anciãos da Igreja de Corinto e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui por bispos para apacentar-vos para cuidar-vos a Igreja de Deus que Ele adquiriu com a sua própria sangue fomos comprados pela preciosa sangue de Cristo Jesus amém Deus criou todas as coisas mas a sua Igreja que Ele decidiu edificar comprou-a é uma afirmação parentória e diz a palavra de Deus por última afirmação que a Igreja lêmo-la ainda anteriormente em Mateus 16 a Igreja é a única coisa que prevalecerá amém lemos em Mateus 16 ok verso as portas do inferno não prevalecerão contra ela a Igreja é a única coisa que prevalecerá diz irmãos vamos pô-lo em palavras simples nós aqueles que somos salvos quando são salvos aqui foi interessante a exposição vou-me lembrar pois seria interessante fazermos as questões dos salvos mas não vamos ter tempo esta tarde as congregações onde nos reunimos locais poderemos ter muitos problemas quem é que tem problemas pensava que era só eu poderemos ter vários problemas os salvos a Igreja onde estamos congregados a sociedade mas no entanto a Igreja é sólida a Igreja é sólida como a rocha onde qual foi fundada a rocha que é Cristo Jesus é inamovível a pedra angular do templo sobre a qual a Igreja está edificada vamos a ver e porquê podemos afirmar isto tão peritoriamente a Bíblia fala várias coisas diz por exemplo Isaías 2 verso 19 ao 21 tomamos só nota diz que toda a terra será assombrada toda a terra diz comigo toda a terra será assombrada toda a terra será assombrada Ezequiel 38 19 diz que até mesmo a nação de Israel tremerá a nação de Israel a nação escolhida de Deus tremerá vai tremer a voz de Deus diz a palavra de um azeu 2 6 e 7 diz que os céus e a terra serão abaladas assim como todas as nações mas a Igreja prevalecerá até mesmo contra as portas do inferno nem um inferno pode amém e Jesus está edificar a sua Igreja amém terminamos voltando a Mateus 16 e voltamos atrás a Mateus 16 para estabelecermos falámos há bocadinho acerca dos movimentos que são cíclicos e que têm que se ferrar e começam com uma mensagem e aqui na palavra de Deus neste mesmo certo de Mateus 16 quando Pedro responde perentoriamente osadamente dizer tu és Cristo o filho de Deus vivo o que ele está a dizer basicamente é que tu és a mensagem há aqui dois princípios e vou falar só de mais três e eu penso que tenho tempo para terminar isto porque isto agora é muito rápido a Igreja é construída sobre Jesus Cristo a pedra angular do Templo capítulo João o verbo era o princípio ok recordam-se capítulo 1 e o verbo foi feito carne que é o verbo Deus e Jesus o verbo foi feito carne amém estamos então Jesus é a mensagem Jesus é a pedra angular do Templo a Igreja é edificada sobre a mensagem amém aquilo que Pedro está aqui a dizer tal qual em base à Escritura de João capítulo 1 verso 1 diz o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus no verso 14 diz e o verbo fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vemos a sua glória como a glória do inigeto do Pai amém significa a Igreja há aqui um princípio a Igreja é construída sobre uma mensagem essa mensagem é Jesus agora no verso 19 diz dar-te-ei a chave do Reino dos Céus e tudo aquilo que ligares pois na Terra será ligado nos Céus e aquilo que desligares na Terra será desligado nos Céus agora para que nós possamos entender isto significa nós Deus dá-nos o privilégio de participar na sua edificação da Igreja ok e foi aquilo que ele fez com Pedro e Pedro foi por assim dizer o apóstolo a quem vocês estudaram isto aqui foi apóstolo para quem para que foi enviado o apóstolo de certa maneira aos dois mas depois também abriu a porta aos gentios ou seja mas particularmente o seu ministério foi enviado aos judeus aos seus mas também aos gentios então ok então o Senhor estava-lhe a dar a autorização estava-lhe a dar a permissa então aqui nestas duas palavras ligar e desligar vamos que é o segundo princípio precisamos ter a sua benção sua aprovação para poder autorizar autorizar é ligar e para poder desautorizar desligar o que é os seus planos a ver se podemos entender isto então a palavra ligar vem do grego dei e deon e a palavra desligar vem do grego leo não, perdão vem do grego mandá e mená estas duas palavras por exemplo têm sentido de soltar por exemplo têm sentido de ser usadas como ser conveniente acordar ser necessário precisar soltar quebrar quebrar também têm sinónimos de corresponder de ser sábio de ser inteligente de ser razão de nomear de pôr no sentido figurativo da sua origem implicavam a necessidade ou a precisão de ser preciso e aplicar o verbo ser ao mesmo tempo o verbo desatar tem que ver com dar autorização ser inteligente para dar autorização ter a capacidade de ser preciso ter a palavra precisa para dizer damos autorização para ir ou não damos autorização para ir não sei se estão a entender significa ou seja autorizar e desautorizar um exemplo básico uma das ilustrações que foi dada aqui no estudo foi se um arquiteto tem os planos para construir um edifício o que é que faz a seguir já tem as licenças e tem os planos o que é que ele faz a seguir vai buscar um um empreiteiro não é e contrata o empreiteiro para construir esse edifício e agarra nas telas as telas de Deus são ok e Deus comprou e a igreja é o que é o edifício então o empreiteiro ao receber as telas que somos nós devemos edificar conforme o desejo do que comprou as telas que é Deus amém então na aplicação da palavra o segundo princípio é devemos aprender a autorizar e a desautorizar os permissos necessários de acordo às telas para edificar a igreja de Jesus amém não sei se me faço entender não no verso 19 quando diz a palavra de Deus deita chaves para ligares na terra aquilo será ligado nos céus e para desligares na terra para autorizares e para desautorizares nós temos a Bíblia e a Bíblia pode ser usada bem usada ou mal usada se nós recebemos um plano para construir podemos construir bem ou podemos construir mal se autorizamos se utilizamos mal as autorizações ou seja significa se temos uma autorização e essa autorização é mal utilizada o que é que fazemos? estamos a edificar mal mas Jesus comprou o edifício comprou-nos a nós para que nós edifiquemos bem de acordo às telas que nos foram deixadas e as telas são a palavra de Deus então por isso é que a palavra grega diz devemos ter a capacidade para autorizar ligar ou desligar consciência com inteligência por isso é que a palavra de Deus diz aquele que não tem sabedoria peça a Deus que ele lhe concederá amém por isso quando nós vemos sempre ligar e desligar isto fica-nos um bocado curto por isso quando vamos ao sentido das palavras gregas há vários e diversos sinónimos que nos enquadram melhor a escritura amém devemos ser precisos por isso é que a palavra de Deus diz quando Paulo escreve a Timónio procura ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus ou seja faz bom uso das premissas faz bom uso das autorizações ou seja dá autorização àquilo que é lícito para edificar de acordo às telas e não autoriza aquilo que não é conveniente para edificar porque muitas das vezes basta pôr os materiais numa ordem equivocada e enfim a mistura do cimento sai mal feita e então pomos em causa a edificação do edifício conforme as telas amém estamos porque aquele que comprou o edifício com a sua sangue espera que a sua igreja esteja a ser edificada de acordo às telas originais estamos este é o princípio de ligar e de desligar agora seguindo em frente a palavra de Deus no livro de atos mostra-nos aqui alguns princípios absolutamente necessários de acordo ao ministério de Jesus Cristo devemos aplicar sendo cooperadores da edificação da sua igreja atos 1 fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca daquilo acerca perdão acerca de tudo quando Jesus começou e este é o primeiro princípio que vamos falar a fazer e a ensinar primeiro princípio nós devemos fazer diz comigo fazer e ensinar fazer e ensinar muita gente se fica pelo fazer e há outros que se ficam só pelo ensinar estamos? estamos aqui? agora o ministério de Jesus Cristo todo ele foi assente numa base de fazer e ensinar e quando a palavra aqui se refere a fazer e ensinar não se refere a misturar massa nem pôr pedra sobre pedra agora Jesus caminhava e na sua no seu ministério itinerário itinerante o que é que ele fazia? o que é que diziam os discípulos de João Bautista que o tinham visto fazer? ok e isso chamam-se de uma maneira simples fazia o quê? milagres prodígios e havia demonstração de poder mas porquê que Jesus fazia isto? ou seja ele fazia mas porquê? significa Jesus fazia milagres prodígios e demonstrava o seu poder mas fazia isso com o principal objetivo de ensinar significa Jesus Cristo não fazia milagres para atrair multidões ele não punha uma pancarta a dizer hoje é o dia do teu milagre venham todos grande campanha de libertação venham todos os anemoniados estragam toda a gente Jesus Cristo sarava libertava curava e aproveitava quando ele sarou por exemplo em João capítulo 9 aquele cego de nascença automaticamente ensinou eu sou a luz do mundo significa a plataforma de fazer era sempre uma plataforma para ensinar ok? e quando ele ensinava diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7 depois dele ensinar sobre aquele que edificava a casa sobre a rocha e aquele que edificava sobre a areia depois vinham ventos torrentes e não estava bem edificado a casa e a casa caía mas aquele que edificava sobre a rocha permanecia amém? sabemos em Mateus capítulo 7 então no verso 28 e 29 diz que as pessoas ao concluírem de ouvir aquele discurso as pessoas estavam maravilhadas e diz a palavra de Deus no verso 29 ele ensinava como que tendo autoridade e não como os escrivas amém? então Jesus Cristo fazia e ensinava e ele fazia para ensinar e ele ensinava com autoridade amém? fazer sem ensinar está mal estamos? é como ter espírito sem verdade porque ter espírito sem verdade leva a apostasia vamos ver uma coisa muitas pessoas hoje em dia usam um termo no seio da igreja no seio dos lugares onde nos congregamos e dizem assim ah é que hoje vem um sentir um sentir da palavra de Deus ok o sentir da palavra de Deus não nos faz cristãos o que nos faz cristãos é o obedecer a palavra de Deus o que nos faz de nós uma nova criatura em Cristo Jesus conforme diz a palavra de Deus é obedecer a doutrina essa é a diferença do andar no espírito sem verdade e andar no espírito com verdade amém? estamos? e a palavra de Deus tem uma ilustração que todas as pessoas conhecem 1 Timóteo capítulo 4 verso 16 tem que cuidar de ti mesmo e do teu ensino persevera nestas coisas porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aquelas que te ensinam significa se permanecemos nas palavras e no ensino das mesmas preservando nelas fazendo isso salvamos não só nós mesmos como aquelas pessoas que nos ouvem amém? agora ensinar sem fazer também está errado significa é errado ter muita verdade e não ter espírito ok? não sei se não estou a entender estão a entender? se não parafrasei outra vez é muito simples ter verdade mas não ter espírito isso leva-nos àquilo que no outro dia o irmão Luís Domingos aqui compartilhou a apatia temos muita verdade mas depois estamos totalmente apáticos significa que Deus entendamos uma coisa Deus tem-nos como responsáveis estamos? Deus tem-nos como responsáveis daquilo que nós fazemos com aquilo que nós sabemos volta a dizer Deus tem-nos tem-me a mim tem-nos a ti como responsável daquilo que tu fazes com aquilo que tu sabes por isso é que diz não vos façais muitos de vós mestres porque maior responsabilidade então Deus tem-nos responsável daquilo que fazemos com aquilo que sabemos amém? estamos irmãos? por exemplo muito hoje fala-se muito cada vez mais fala-se acerca na igreja de avivamento 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 fazem-se inclusive cultos de avivamento amém? avivamento para a frente avivamento para trás mas agora como é que nós obtemos avivamento? voltamos ao ciclo mensagem homem movimento temos que parar temos que parar aqui porque se vamos para o momento para o perdão para o monumento isto torna-se pedra não é? torna-se como a mulher de lote virou estátua de sal petrificou estamos a entender? então irmãos a questão está é que avivamento requer trabalho e o trabalho é consequência significa a verdade tem que ter espírito significa o nosso ministério nós no ministério que Deus nos dá o privilégio de participar devemos fazer e ensinar se é que dizemos de ser abençoados como diz a palavra de Deus abençoados prosperados em tudo aquilo que nós pomos as nossas mãos e é isso que a palavra de Deus promete mas para isso devemos ser consequentes amém? devemos ter verdade com espírito e espírito com verdade conforme diz a palavra de Deus em João 4.23.24 diz a hora vem agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito em verdade porque o Pai procura a tais que assim o adorem Deus é espírito e é necessário que os que o adorem adorem em espírito e em verdade significa que tudo aquilo que façamos para Deus deve ser feito em espírito e em verdade não podemos estar só permanecer ou só do lado da verdade ou só do lado do espírito não podemos estar só com as emoções de ai eu sinto temos que ser consequentes obedientes à verdade e se estamos do lado da verdade temos que ser consequentes com o espírito procurar permanecer perseguir ao supremo chamamento segundo princípio Atos capítulo 1 verso 7 a 8 respondeu-lhes Jesus a vós não vos compete saber os tempos e agora vou citar palavras do grego os tempos que em grego é cronos e as épocas que significa kairos que o Pai reservou a sua própria autoridade palavra exosia em grego mas recebereis poder significa dunamis ao descer sobre vós o espírito santo e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária e até aos confins da terra e o segundo princípio é testemunhar e esperar é complicado não é? testemunhar e esperar aqui existem duas palavras que definem tempo na linguagem divina e durante o Novo Testamento são sempre estas duas palavras que definem tempo ok cronos significa todo o tempo que é governado pelo relógio ou melhor é o tempo quantitativo entendem isto? vamos fazer um exercício o que é que é o cronos? é o tempo é o tempo que é? é o tempo que tu estás morto pirar almoçar diz-te quando é que isto escala? já tens a tua quantidade termina já por favor e está essa cassete essa voz que te diz ok esse é o cronos ok e agora vem a palavra kairos que aqui se refere em português a épocas épocas refere-se a tempos específicos vamos dar um exemplo por exemplo um matrimónio que já leva 20 anos juntos e dizem ai tu lembras-te daquela época tão especial que vivemos naquela altura? aquele tempo kairos um tempo específico um tempo especial pode-se referir também a um tempo de uma grande provação lembras-te daquela provação que tivemos na nossa vida a qual superávamos? é um tempo kairos é um tempo marca é um tempo definido é um tempo qualitativo que tem a ver com qualidade ok esse é o tempo kairos é uma época que demarca a tua vida ok o que é que é o tempo kairos? é um tempo qualitativo tempo qualitativo cronos é tempo quantitativo kairos é tempo qualitativo ok agora Deus chama-nos diz a palavra de Deus é que eu vos vim dar vida e vida abundante ele chamou-nos a viver uma vida abundante uma vida plena ele chama-nos a viver uma vida kairos uma vida que esteja por cima do kronos que aproveitemos todas as épocas amém todas as épocas ele em cada época tem um momento kairos significa um momento especial para nós uma palavra rema uma palavra que manifesta a sua vontade específica amém estamos então eu quero só por exemplo para vermos em relação a kairos nas escrituras em lucas 1944 quando se referia à entrada de jesus cristo em jerusalém ele disse em relação a jerusalém derribarão-te a ti aos teus filhos dentre ti quando a ti estiverem não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conhecestes o tempo kairos da tua visitação jerusalém não conhecia o kairos não estava a discernir o tempo aqui por exemplo a palavra que vem em português é o tempo não são as épocas mas refere-se a palavra kairos por exemplo quando o pau é apresentado a félix em atos 24-25 discorrendo o pau sobre a justiça o domínio próprio e o juízo vindouro a félix félix ficou atemorizado e respondeu por ora vai-te e quando eu tiver ocasião significa quando eu tiver kairos quando eu tiver essa oportunidade favorável eu te chamarei por exemplo em efésios 5 15 e 16 quando diz a palavra deus vede diligentemente como andais não como nécios mas como sábios usando bem cada oportunidade de cada kairos kairos uma oportunidade que marca as nossas vidas entendemos a definição de kairos e de cronos totalmente diferente agora a realidade é que os discípulos que estavam a ouvir Jesus discorrer o seu ensinamento acerca do reino de Deus por isso eu escolhi esta escritura que ele estava a ensinar-lhes acerca do reino deus a prepará-los realmente eles estavam mais preocupados com outras coisas quando eles ensinavam acerca do reino deus e estava a prepará-los para a dispensação para a visitação do espírito para que eles iam ficar cheios de dunamis de poder agora vamos a seguir ver a diferença entre dunamis e exose para podermos entender a escritura sobre testemunhar e esperar então os discípulos perguntaram e estavam mais preocupados com a situação política mas afinal quando é que tu vais restaurar o reino a Jerusalém quando é que tu vais dar outra vez o poder ao povo se fosse no nosso tempo estaríamos mais preocupados a dizer sim senhor tudo isso está muito bem mas quando é que tu nos vais dar o avivamento que a gente quer a gente queremos é o avivamento a gente queremos é estarmos aqui numa borraceira do espírito e aleluia e começarem aqui a ver grandes milagres e grandes isso é o que a gente quer a gente queremos é ir atrás dos sinais dos milagres e dos prodígios e Jesus respondeu-lhes diz-lhes assim olha rapaziada vocês estão equivocados não vos compete a vocês distinguir entre o cronos e o kairos porque é Deus Pai quem controla o tempo da sua visitação não são vocês e a mim não me compete dar-vos essa resposta ok e começa-lhes a dizer porque somente Deus tem exousia autoridade e exousia a palavra em grego significa suprema autoridade potência mas ele deu-vos poder e a palavra de Deus diz dunamis significa força capacidade e eficácia assim que irmãos é muito simples se vocês estão preocupados com isto mas na realidade o que vocês querem é um avivamento a chave para que nós igreja possamos chegar a algum tipo de avivamento não é viver no ciclo do mensagem homem movimento e alcançarmos monumento senão que é exercer a eficácia a eficácia quando é que nos libertas da opressão e aquilo que Deus lhes estava a dizer ok ok isso está eu entendo a vossa preocupação mas vamos entender uma coisa vocês já têm poder é aquilo que ele está aqui a dizer vocês já têm poder vocês vão receber poder vão receber dunamis e aquilo que vocês vão fazer a seguir diz aqui a palavra vocês vão ser testemunhas em Jerusalém em Judeia, Samar e até aos confins da terra aquilo que vocês vão ter que fazer é exercer a vossa dunamis significa é exercer eficácia e esperar pela exórdia significa vão esperar pela manifestação da visitação de Deus esperar ok isto soa assim muito poético mas aquilo que Deus quer da sua igreja é que nós tenhamos a capacidade de exercer o dunamis a eficácia de testemunhar independentemente do tempo que demora ele manifestar o seu poder por isso a palavra de Deus diz em Isaías 40 31 mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças os que esperam no Senhor há que esperar no Senhor e subirão com as asas como as águias correrão e não se cansarão andarão e não se fatigarão amém há que aprender a utilizar o dunamis a eficácia que Deus nos dá ele fez-nos partícipes do poder do seu Espírito Santo o Espírito Santo é acerca de domínio próprio amém dominar os nossos ímpetos e saber descansar no Senhor para que ele manifeste a seu tempo para que a seu tempo ele sabemos que a palavra de Deus ensina-nos que ele é fiel e ele responde às nossas orações amém assim que todas as nossas súplicas sejam conhecidas diante do seu trono com a ação de graças amém não mostrando nenhum tipo de ansiedade porque ele responde às nossas orações então o terceiro princípio para terminar em Atos capítulo 1 verso 25 sucedeu que apesar de que nós pensemos não, não é que na igreja dos primórdios não havia problemas aquilo foi uma maravilha estavam todos estavam todos no limbo havia tantos problemas como os que houve agora recordemos-nos quando Jesus Cristo foram crucificados houve muitos dos discípulos que sucumbiram inclusive foram já caminho de Emmaus a dizer bom afinal é que se calhar isto foi tudo uma grande emoção e as coisas afinal não eram bem assim provavelmente até que depois o Senhor os visitou todos conhecem esta escritura amém pois uma das coisas mais perplexas para os discípulos naquela altura foi a crucifixão de Cristo e agora depois que eles estiveram nomeadamente aqui com Jesus e foram visitados por Jesus três vezes mas houve outra coisa qual seria a segunda coisa mais perplexas para eles para além da morte de Jesus Cristo o que é que vocês acham que seria tão perplexo para eles eles eram doze comungavam todos juntos como é que o que é que achas que lhes podia deixar de ter abalado mais para além da morte de Jesus Cristo e aquela crucifixão e depois houve ali aquele período até que Jesus Cristo voltou a aparecer e o Jesus e o Jesus teve com ele três vezes e depois agora esteve com ele mas houve ali outra situação que de certeza que os abalou muitíssimo traição porque eles comungavam juntos eram doze apesar que haviam sempre aquela ver quem era o melhor e tal tinham aquelas tendências humanas que todos nós temos mas claro eles jamais esperariam algum tipo de traição Pedro teve aquela negação mas claro permaneceu aí mas a traição de Judas foi tremenda mas diz a palavra de Deus no capítulo 1 verso 25 diz para tomar o lugar neste ministério apostolado do qual Judas desviou para ir ao seu próprio lugar sabemos na escritura que estava já predestinado que havia o filho da perdição então gente dizemos não e tal muita das vezes irmãos pensamos que imaginem a dispensação do Pentecostes pessoas de diferentes culturas todos a viverem juntos todos sabem a história de Ananias e Safira seria muito difícil de governar todo aquele povo todos a viverem juntos partiam pãos com os outros vinham outros juntavam-se eram salvos aquilo era muito complexo claro a Bíblia não diz certo acerca de todo o governo dessas situações mas na realidade houveram muitas situações similares provavelmente aquelas que nós vivemos hoje em dia ou que durante a história da igreja se viveram havia murmuradores havia pessoas que falavam mal havia pessoas que falhavam Judas da realidade traicionou o mestre e isso impactou os outros discípulos mas eles não se estancaram aí hoje em dia vemos como pessoas se estancam ante as tribulações ante as adversidades da vida e algumas delas chegam a não a ficarem estancadas pois já não vão mais para além e aqui o princípio número 3 é que nós temos que elevar-nos para além das circunstâncias e seguir em frente amém seguir em frente recordo-me da história da vida em Zíglag quando ele com os seus exércitos com os seus 600 órgãos voltam a Zíglag e Zíglag foi totalmente saqueado roubaram-lhe as mulheres os filhos todas as posses queimaram-lhe aquilo tudo os amalequitas e no verso 8 depois de ele consultar ao Senhor a perguntar-lhe se deveria perseguir os amalequitas o Senhor diz persegue-os e os encontrarás e tudo recobrarás amém irmãos com o Senhor quando nós estamos no Senhor diz a palavra de Deus quando nós estamos no Senhor para aqueles que estão no Senhor nenhuma condenação há se nós verdadeiramente estamos afirmados na rocha que é Cristo Jesus nós estamos a participar na edificação como cooperadores com o edificador central da sua igreja estamos verdadeiramente seguros da nossa salvação em Cristo Jesus momentaneamente até podemos perder a alegria porque David perdeu a Abigail a Abigail significa fonte de alegria mas voltou a recuperá-la ele consultou ele não se deixou afetar pela controvérsia de que os seus homens inclusive desejaram apedrejá-lo e culparam-na culpado foste disto foste tu ele consultou o Senhor vestiu a foto chamou-lhe atar falhar com o Senhor nunca é fatal porque Deus jamais desperdiça a dor amém Deus não vai desperdiçar a tua dor em Miqueias capítulo 7 verso 8 diz a palavra do Senhor não te alegres inimiga minha a meu respeito quando eu cair levantar-me-ei quando me sentar nas trevas o Senhor será a minha luz amém e se tu caíres e estás no Senhor o Senhor levantar-te-á e se te encontrares nas trevas o Senhor será a tua luz assim que aquilo que Ele te quer dizer nesta manhã é que tu deves cobrar ânimo recobrar ânimo no Senhor cobrar ânimo por recobrar ânimo no Senhor porque é necessário que recobres a Abigail conforme David recobrou recobres a alegria a fonte da alegria e a fonte da alegria não é Abigail como a esposa da vida a fonte da alegria é Jesus Cristo a pedra angular do templo Jesus Cristo a rocha firme amém a alegria do Senhor é a nossa força amém devemos como Paulo dizia prossigo ao supremo chamamento da cruz ele dizia eu não pretendo ter alcançado nada mas eu prossigo e devemos prosseguir e saber que falhar no Senhor não é nada mais nem nada menos somente mais um pretexto para que recobremos forças no Senhor amém esta escritura de Miqueias é tremenda quando eu cair levantar-me-ei se tu encontras caído levanta-te diz o Senhor levanta-te porque falharam no Senhor eles provavelmente encontravam-se decaídos antes de tantas situações encontraram-se decaídos os seus discípulos mas eles levantaram-se e prosseguiram deitaram sortes e as sortes caíram sobre Matias e Matias tomou o lugar de Judas no apostolado e a igreja prosseguiu a igreja prosseguiu e que continuou a ser edificada amém é necessário que recobremos não pensemos que já tínhamos alcançado alguma coisa não precisamos estar a alcançar chegar ao monumento mas devemos continuar no movimento em espírito e em verdade em ser-nos de esperança porque conforme diz a palavra de Deus em Romanos 15.3 ora o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa pé para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo a esperança de que em Deus há sempre uma nova oportunidade em Deus sempre há um novo recomeçar só menos temos que nos afirmar na rocha firme que é Jesus Cristo amém e assim participar participar da edificação da sua igreja ter a segurança tal qual como David teve isto eu sei Deus está comigo nos momentos mais sombrios da sua vida Deus esteve com David nos momentos mais alegres da sua vida Deus esteve com David nos momentos mais sombrios da tua vida Deus está contigo amém uma vez tu recebes a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador Deus jamais te desamparará quem nos separará do amor de Deus diz a palavra de Deus em Romanos 8 nem fome nem desnudez nem angústia nem tribulação nada nem ninguém nos pode separar do amor do amor de Deus amém assim que hoje eu quero convidar-te no nome de Jesus Cristo a tu que te levantes e possas recobrar forças nos Senhores de Deus possas identificar-te com uma igreja que é a igreja de Jesus uma igreja que sabe testemunhar e esperar uma igreja que se eleva para além das circunstâncias e prossegue ao supremo chamamento da cruz uma igreja que faz e ensina uma igreja que permanece nos ensinamentos e nos princípios que lhe foram deixados por Jesus Cristo uma igreja que sabe que o ladrão não vem senão para roubar matar e destruir mas uma igreja que sabe que é mais que vitoriosa em Cristo Jesus uma igreja que sabe que ninguém nos pode separar do amor de Jesus amém se tu hoje queres recobrar essa ânima eu peço-te possas inclinar o teu rosto por um só momento enquanto adoramos a Deus por um só momento e possas aí onde estás levantares os teus braços ao céu e saber que Deus tem pensamentos bem acerca de ti e tu tens que permanecer na sua escritura diz a palavra de Deus se vós permanecereis em mim na minha verdade sereis verdadeiramente livres 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 da opressão livres das mentiras do inimigo livres livres para esperar livres para descansar em Jeová livres para esperar no Senhor livres para voar como as águias para subir ao mais alto dos penhascos como diz a palavra em Jó e desde aí ver as presas livres livres pela sangue de Jesus livres para estar nos pensamentos do supremo edificador no autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo disse aos seus discípulos João 16 33 tenho-vos dito estas coisas ele anunciava-lhes que iria partir e ele disse-lhes no mundo tereis tribulações mas tende bom ânimo bom ânimo eu venci ao mundo e disse-lhes mais e eu estarei convosco até ao final dos tempos não temos motivos alguns para desconfiar daquele que comprou a nossa redenção a nossa salvação com um alto preço com a sangue do cordeiro embolado que tirou o pecado do mundo Pai no nome de Jesus Cristo queremos agradecer-te Pai pela tua palavra Senhor eu quero agradecer-te por cada um dos meus irmãos aqui presentes Pai no nome de Jesus eu peço no nome de Jesus Cristo Senhor que eles possam recobrar ânimo Pai possam recobrar forças alegria Senhor que tu seja Senhor a sua fonte de alegria Pai no nome de Jesus Cristo que eles recobrem a visão em ti Senhor Pai que eles possam estar em espírito e em verdade Senhor bem fundamentados em ti a rocha a pedra angular do templo Senhor como cooperadores edificando a tua igreja Senhor de acordo Senhor às tuas telas às tuas diretrizes Senhor à tua palavra Senhor sendo consequentes meu Deus fazendo e ensinando Senhor passando para além das dificuldades sabendo que há Senhor um Deus que está em nós que é maior que aquele que está no mundo sabendo que nada nem ninguém nos pode separar de ti do teu grande amor por nós Senhor obrigado Jesus obrigado Senhor obrigado pelo sangue que derramaste na cruz pelas nossas vidas Senhor Senhor tu selaste-nos nos nossos corações essa tão grande salvação que ninguém pode me desprezar Senhor Pai no nome de Jesus te agradecemos Pai levamos o teu nome Senhor por essa preciosa salvação da qual tu Senhor nos entregastes obrigado Jesus obrigado Senhor obrigado por tudo obrigado por cada vida Senhor obrigado por aquelas pessoas que nos escutam através de internet Senhor através da rádio abençoa Senhor faz a tua obra no nome de Jesus Cristo segue a edificar a tua igreja recebemos essa tua promessa que tudo recobraremos em ti Senhor recobraremos o ânimo Senhor tudo aquilo Senhor que o diabo veio roubar e destruir recobraremos em ti Senhor recobraremos a alegria a alegria da nossa salvação em ti Senhor em ti o Cordeiro de Deus que tira tirou o pecado do mundo somos limpos salvos justificados e consagrados em ti Jesus Cristo obrigado Pai no nome de Jesus louvado seja o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo no nome de Jesus dá-lhe um forte aplauso ao Senhor louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo louvado seja a ti Senhor louvamos o pecado do mundo louvamos o pecado do mundo o primeiro amor te amo